Oi, oi terceiro ano! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam muito bem. Estamos começando mais uma aula de matemática. Mas antes de a gente começar, eu quero dizer para vocês que eu estou com muita saudade, meu coraçãozinho chega perto de tanta saudade, do abraço, do carinho de todos vocês, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Hoje a gente vem concluindo o capítulo 3 e consequentemente a gente também vem concluindo o nosso livro, que legal, né? A aula de hoje acontece no dia 21 de maio. E a página que a gente vai realizar hoje é o Agora Eu Sei, né? Só explicação, conversa. Então aí na página 70, vocês precisam colocar a data do dia 21 do 5, 21 de maio, tá bom? Colocaram? Então vamos lá começar a nossa aula. Primeiro pontinho, a gente aprendeu a estimar os resultados que tem maior ou menor chance de ocorrer. Então a gente trabalha muito com quantidade ali. O que tem maior quantidade tem a maior chance de ocorrer ou de acontecer. E o que tem menor quantidade tem a menor chance de ocorrer. A gente veio com o nosso colega aqui e falou, a chance de tirar, sem olhar, uma bala vermelha é maior do que tirar uma bala amarela. Por quê? Porque tem mais vermelhas do que amarela, tem maior quantidade. Bom, aqui a gente tem que a gente aprender a ler, interpretar e comparar dados apresentados em tabelas de dupla, entrada e gráficos de barras ou coro. A gente viu que a gente consegue ter as mesmas informações em tabelas e em gráficos, tá bom? Que a gente consegue ter os mesmos temas, os mesmos títulos. E aí a gente observa aqui que na primeira, da Janaína, possui a mesma quantidade, quatro. Uma observação relacionada aos gráficos é que sempre a gente, se é de dupla, entrada, dupla coluna, a gente precisa ter uma legenda, uma cor para cada coluna, tá bom? Aqui da Janaína era azul e da Gabriela era vermelho, tá bom? E aqui a gente aprendeu a representar em gráficos e tabelas os dados de uma pesquisa. Aqui a gente tem o exercício 5, lá da página 63. Por isso eu coloquei aqui no canto do slide a página. Porque essa é uma atividade que a gente já fez, tá bom? Lá da página 63. A gente tem aí, a professora fez uma pesquisa com os seus alunos no terceiro ano sobre a quantidade de livros que eles emprestaram na biblioteca da escola no último semestre do ano passado. Veja no gráfico para seguir o resultado da pesquisa. A gente tem um gráfico aqui, né? Se dá o eixo horizontal, se dá pela quantidade, o eixo vertical se dá pelos meses. E aí a gente observa que o nosso gráfico ele é na horizontal, as colunas, tá bom? E aí a gente tem que extrair os dados do gráfico para a coluna. No mês de julho tá pintado até 10, no mês de agosto tá pintado até 22, no mês de setembro tá pintado até 16 e assim sucessivamente, tá bom? Outubro tá pintado até 12, novembro até 14 e dezembro 8. Vamos lá. A gente tem aí, resolver problemas com dados apresentados em tabelas de dupla entrada. Esse exemplo aqui que eu trouxe para vocês é lá da página 65 que a gente já fez, tá bom? Estou colocando a página aqui, vou continuar só para mostrar de onde a tia tirou essa atividade, tá bom? A letra B pede para a gente quantos bolos de chocolate Verônica vendeu no domingo. Então a gente observa, chocolate e domingo foram seis bolos. Letra C, quantos bolos de morango ela vendeu no sábado? Vamos observar, sábado e morango foram três bolos. E a letra D, quando os bolos de laranja foram vendidos nesse final de semana. Se ela quer nesse final de semana, é sábado e domingo. De laranja 4 mais 4, foram oito bolos. Concluindo aí, a gente vem também concluindo a nossa aula, aonde a gente concluiu o capítulo 3, que tinha conteúdo de chance e tinha conteúdo de tabelas de dupla entrada e gráficos. A gente fez bastante atividades de cada um desses conteúdos, né? E aí, na próxima aula, a gente vem realizando um gráfico com os alunos do terceiro ano. Mas para a gente entender melhor, é só na próxima aula, tá bom? E é isso, gente. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Olá, alunos! Como estão vocês? Bom dia, bom dia, bom dia ou bom dia? Tudo bem com vocês? Então, pegue seu caderno, então, para a gente revisar mais conteúdo. Estamos na nossa segunda aula dessa semana. Let's go! Como eu disse que a gente ia revisar o conteúdo da aula passada, que era Human Body, a gente vai dar uma revisada sobre ele, beleza? Pega o caderninho, então, e let's start! Vamos revisar algumas partes do corpo humano, tá bom? Partes que têm em comum, tanto mulheres quanto homens, garotos e garotas. Aqui, nessa imagem, eu também tenho partes que eu não falei na última aula, mas eu já mencionei com vocês em aulas anteriores, presenciais, que são as partes do rosto em inglês. Então, atenção aí para quem perdeu essa aula, para quem não teve oportunidade de ver. Repeat after me, presta atenção na setinha, tá? A cabeça todinha eu vou chamar de head. Esse nome aqui, head. O cabelo, aqui, essa setinha, é hair. Agora, vamos para as partes mais específicas do rosto. Eye é para olho. Se for par de olhos, então, eyes. No meio do rosto, tem o nose, que é o nariz. Nose. Tenho também a mouth, que é a boca. Tenho aqui também ear, que é a orelha. Como eu tenho um par, né? São duas. Então, são ears. Um Szinho ali, para ser plural, ok? Descendo aí, a head. A gente tem quem? Tem o arm. Não tem aqui nessa imagem, mas a teacher falou do shoulder, que é o ombro. No caso, dois lados, shoulders. Aí, vem descendo, tenho o arm. E, descendo mais um pouco, eu tenho a hand, que é a mão. No caso, eu tenho duas hands. E, na minha hand, eu tenho os fingers. Aqui, eu só tenho um escrito com... Teria que ter o S, no caso. Fingers, são cinco, né? No caso, dez, que eu tenho duas hands. Descendo mais um pouco, eu tenho a leg, que é a perna. Por fim, eu tenho o foot, que é apenas um pé. Se eu fosse falar de pés, eu trocaria o O, eu colocaria dois E, se ficaria feet. E no foot, eu tenho o toe, que é o dedo. Se fosse falar algo específico de mais de um dedo, seriam os toes, tá? Toes, que são os dedos dos pés. Mais de um, com um S no final. Tá bom? Realizadas as partes do corpo, a gente tem um exercício aí. Então, pega o caderno de vocês. Esse exercício é o seguinte, além de colocar a data de hoje, o nome da teacher, activity e o enunciado, diz o seguinte, escreva as partes do corpo em inglês. Teacher, eu vou precisar desenhar essas imagens aí? Não. O que você vai fazer? Você vai escrever A, espacinho B, espacinho C. Faz essa caixinha assim, ó, no seu caderno de lápis, porque dentro dessa caixinha é onde você vai colocar o nome das partes do corpo, beleza? Dá um pause no vídeo, pensa com calma. Teacher, eu não lembro como que se chama a parte do corpo. Volta nesse vídeo da aula de hoje ou até mesmo, se quiser, dá uma revisada na aula passada, ok? Do dia 19, você pode fazer isso também. Dá um pause, responde e volta aqui pra gente terminar a atividade. E aí, Didi, o finish? Terminou? Vamos ver a letra A, tá circulada ali a cabeça dessa criança. Como que é a cabeça em inglês? Head, head. A B, tem uma mão ali sobre o joelho, tô segurando o joelho. Joelho em inglês é knee. Aqui eu tenho circulado os dedos na letra C. Como que é dedo em inglês? Fingers, eu até circulei dois, tá? Fingers. Vamos agora, letra D, E e F. Dá um pause no vídeo e responde aí. Didi, o finish? Terminou de responder? Vamos corrigir então. A letra D, eu tenho mais de duas pernas. Eu chamo isso em inglês de? Legs. A letra E, eu tenho mais de dois pés. Em inglês eu chamo de? Feet. Aqui eu circulei só um lado, então eu sei que é um ombro apenas. Eu chamo de? Shoulder. Shoulder. Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixa anotado no caderno e traz pra escola quando a gente voltar nossas aulas presenciais. A gente se vê na nossa próxima aula, então. Bye, bye! Olá, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, se cuidando, tá? Todo mundo. Cuidando do seu papai e da sua mamãe, tá? Não se preocupe que a professora está se cuidando, tá? Então, eu sou a professora Goretti, ministrando a aula de língua portuguesa para o terceiro ano, aula do dia 21 de 5 de 2020. A nossa atividade está no livro de vocês, na página 66 e 67, tá? Vocês irão realizar essa atividade, da atividade 1 a 5. E aí, ó, os animais, que eu sei que vocês gostam, né? É tanto que a pesquisa diz assim, na página 66, é uma pesquisa que vocês vão fazer. Ele diz assim, você irá realizar uma pesquisa sobre o seu animal preferido. Aí é que tem assim, qual é o seu animal preferido? Faça uma pesquisa sobre ele e apresente as informações para a turma. Cada apresentação deve durar, no máximo, 5 minutos. Mas essas apresentações, nós iremos realizar somente quando voltarmos à sala de aula, ok? Mas não deixem de fazer. Vocês vão responder no livro de vocês. Tem aí, ó, aqui, ó. Número 1, sua pesquisa será sobre o que animal? Desenhe e cole ou cole uma imagem. Você vai desenhar o animal que você pesquisar ou vai colar uma imagem, tá bom? Você vai realizar sua pesquisa e vai fazer o desenho ou colar uma imagem. Atividade número 1. Atividade número 2 diz assim, busque informações em revistas, livros ou sites, dados importantes que você deve pesquisar. Aí ele está dizendo o que você vai pesquisar. Onde esse animal vive? Quais são as suas características físicas? De que se alimenta? Quais são as principais curiosidades sobre esse animal? Essa é a pesquisa que você vai buscar, ok? Depois que você fizer isso aqui, aí você vai responder a questão da atividade 3 e 4. Na 3 diz assim, com base nas respostas a essas questões, escreva o texto dividido em parágrafos com as principais informações pesquisadas. De acordo com o que você pesquisou sobre o seu animal preferido, aí você vai montar o texto. Você vai montar o texto no seu caderno de português, tá bom? Não esquecendo de colocar a data. Ele diz que é para você dividir esse texto em parágrafos. Você pode fazer com 2 parágrafos, com 3, tá? No caderno de vocês. 4. Leia várias vezes seu texto e treine. Falar as informações principais como se estivesse diante da turma. Você vai pesquisar, vai produzir o seu texto e você vai estudar esse texto. Para quando você for apresentar, você vai estar com ele na pão da língua. Dica. Fique atento ao tempo de sua apresentação, tá bom? Na número 5 ele diz assim, na data marcada pelo professor, faça a sua apresentação. Você poderá apresentar em cartaz para os colegas com o nome do animal pesquisado e a imagem dele. Lembre-se, falar com entonação adequada, de forma que seja ouvida por todos. Olhar para a turma enquanto estiver falando. Evitar ficar gesticulando e andando de um lado para o outro. Usar o texto escrito apenas como apoio para lembrar-se da sequência de sua fala, ok? Isso é para quando nós estivermos em sala de aula. Mas vocês não vão deixar de fazer a pesquisa de vocês, tá bom? Boa aula e boa sorte para vocês! Tchau! Tchau!